O ano é 1902. Este é o Augusto Emílio Klimek, imigrante alemão que acaba de desembarcar em Santa Catarina. Com 250 contos de réis no bolso e uma mala cheia de sonhos, ele trabalha arduamente até fundar, em 1929, uma fábrica de escovas. Decidido a ver seus produtos em todos os lares do país que escolheu para viver, Klimek se inspira na maior ave do mundo para batizar sua marca, o Condor. Assim como a ave, seus produtos voariam alto e por longas distâncias. E não é que o sonho de Klimek se tornou realidade? Hoje a Condor é a maior fábrica de escovas da América Latina, presente em todo o país e em vários países do mundo. Produz e distribui mais de 1.500 SKUs diferentes nos segmentos de limpeza, higiene bucal, beleza e pintura. Você certamente tem um desses produtos em casa, não é? Com quase 90 anos de experiência, liderança em vendas e uma marca memorável, o desafio da Condor continua sendo voar ainda mais alto e mais longe. Atenta às transformações do mundo, a marca está criando um novo visual que reúne conceitos modernos, além de valorizar a sua verdadeira essência, resgatando os elementos visuais de quando tudo começou. Vermelho é a cor inspirada na vida, forte, vibrante, cheia de energia e em constante movimento. A tipografia inesquecível evidencia os atributos emocionais dessa grande marca conhecida por todos. O símbolo foi baseado na simplicidade e grandeza dessa ave, transmitindo movimento, leveza, proximidade, cuidado e beleza. Pois é assim que a Condor vê as pessoas e trabalha por elas. O resultado disso é uma marca icônica, inovadora e à frente de seu tempo. Sua aplicação nos produtos e estrutura da fábrica já estão em produção. Para garantir o sucesso da nova marca, a Condor consolida sua estratégia em pilares sólidos e ambiciosos, como a modernização contínua de seu parque fabril e um grande projeto de publicidade e propaganda com investimentos triplicados e orientados para inovação em produtos com foco nas pessoas. Assim como o Climax sonhava, a Condor conquistou o Brasil e o mundo. E não para de se reinventar, pois acredita numa evolução de qualidade, credibilidade e amor no que faz. Por isso, ela está mudando para melhor. Mudando para você. Condor Condor Todo cuidado para você e sua casa Condor